Música Inclusão social por meio do esporte, da educação e da promoção da saúde são os principais objetivos do Profesp, Programa Forças no Esporte. Criado em 2003, o programa atende mais de 23 mil crianças e adolescentes de 97 cidades brasileiras, em instituições militares das três Forças Armadas. No programa, alunos de comunidades de baixa renda têm acesso no contraturno escolar a diversas modalidades esportivas, atividades culturais, recreação, alimentação saudável e orientação pedagógica adequada. Ele é um programa de soberania nacional, porque todos nós sabemos que um país sem educação, um país sem cidadania, não é um país que pode se dizer soberano. Então, nós estamos investindo nessas crianças num programa de longo prazo de defesa nacional. Com a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, o Profesp passou a fazer parte do programa emergencial do governo para o estado, como explica o general Smicelato. Nós fomos inseridos no plano de ação emergencial para o Rio de Janeiro, juntamente com outros programas e projetos de outras áreas do governo. Mas nós podemos identificar o Profesp que efetivamente e o que mais rapidamente mostrou resultados colocando criança dentro dos núcleos. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva atende desde o início do Profesp estudantes do Complexo da Maré. Atualmente, cerca de 250 jovens são beneficiados pelo projeto no CPOR. São crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade que vêm aqui diariamente e têm uma integração com a unidade militar, com o auxílio de professores parceiros, monitores e desenvolvem atividades esportivas e atividades complementares, cívicas e culturais. O subtenente Paixão é um dos coordenadores do projeto no CPOR. Para ele, a transformação no comportamento dos alunos é rapidamente percebida. A própria comunidade dá esse sinal para a gente. Como o meu filho está melhor, como agora eu estou mais tranquilo, a mãe passa isso para a gente, os responsáveis, o próprio comércio, o pessoal, os moradores passam isso. Poxa, que maneiro esse trabalho que vocês fazem. Como a gente agora está se sentindo mais tranquilo de estar com as crianças, em vez de estar na rua, estar aí com vocês em segurança, tendo alimentação, tendo bons exemplos aí que são inerentes das atividades pedagógicas desenvolvidas no projeto. E isso daí, naturalmente, na nossa equipe, nos dá uma motivação a mais de ver que existe realmente uma esperança. Paloma foi aluna do Profesp no CPOR. Ela voltou para o projeto anos depois, mas como professora de informática. A ex-aluna conta que a disciplina adquirida no programa foi fundamental para ela conquistar uma vaga no curso de computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estar agora na universidade é uma consequência da disciplina que o projeto me deu e para eles eu acredito que não é diferente. E aqui a gente consegue trabalhar isso e com certeza é uma bagagem que eles vão levar para a vida profissional, acadêmica, para a vida familiar. Em Deodoro, na zona norte da cidade, 60 alunos estão há pouco mais de dois meses utilizando as instalações que receberam diversos jogos da Olimpíada em 2016. No local, os jovens praticam futebol e basquete. Tem sido uma moeda de troca. A criança que tem bom rendimento escolar, ela está sim participando do Profesp. Só o fato das crianças terem interesse em aumentar essa procura já é um objetivo que a gente tem atingido. A coordenação do programa tem o desafio da manutenção das atividades, para que mais jovens tenham a oportunidade de usufruir dos mesmos benefícios daqueles que já frequentam o Profesp. Pela missão! O Profesp Terracia é campeão!